Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Deixa eu falar, eu deitei um pouquinho aqui, já lavei minha roupa, torci lençol, torci uma toalha minha e estendi, passei na água, tudo, e estou gravando esse vídeo para falar e para contar o que eu fiz hoje, para mim está sendo muito bom, porque eu consigo torcer, trabalhar com as mãos, não pode ficar parado, então tudo bem. Ah, está aí me esquecendo, deixe o seu joinha, o seu gostei, e curte aí, tá? E se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e vamos embora!